Olá pessoal, neste vídeo vamos apresentar Para melhorar o processo de conferência das informações do carregamento das transportadoras no romaneio de cargas será implementado na rotina manutenção de romaneio a visualização das informações de peso líquido, peso real, peso cubado, volume cúbico e quantidade de volumes do romaneio de cargas possibilitando a conferência rápida dos dados do carregamento sem a necessidade de abrir o romaneio de carga essa visualização será feita no browser de acordo com o romaneio selecionado pelo usuário na grata vamos acessar o SIGA-CFG e parametrizar os novos campos para que estes apareçam na tela de romaneio de carga na aba uso vamos marcar a opção Browse e salvar a alteração vamos para a tela de romaneio de carga visualizar como ficou os novos campos vamos localizar nosso romaneio ao selecionar o romaneio em mostrar detalhes são apresentados os campos de totais que parametrizamos estes mesmos campos podem ser visualizados detalhando o romaneio de carga tanto a nível de cabeçalho quanto a nível de itens do romaneio de carga desta forma aprendemos como disponibilizar os novos campos de totais para auxiliar na conferência das informações do carregamento das transportadoras no romaneio de carga agora vou apresentar como informar e consultar o número do lacre nos romaneios de carga Iremos alterar o documento de carga para inserir o número do lacre importante o número do lacre é alfanumérico salvando o romaneio ao selecionar o romaneio na grade podemos visualizar o número do lacre em detalhe agora vamos visualizar o número do lacre na impressão do romaneio de carga podemos observar o campo número do lacre no relatório com isso concluímos a apresentação do campo número do lacre no romaneio de carga para maiores detalhes acesse a especificação deste requisito no TDN obrigado obrigado